Salve DJ Kaique, conectando a lusofonia Em tempos de doleza só os fortes ficarão de pé Muita fé Saudações africanas, filha da lusofonia Pele preta, independente, com a carta de alforria Sou fruto dessa terra, em pé de guerra Com rajada de palavras pra você que não sabia Guerreira de fé, mantive a minha base, tá ligado? Eu sou mulher, positividade é o que me mantém de pé Aos irmãos do outro lado deixo todo meu axé Conectando o continente, elo da corrente da minha gente Linha de frente, respeita quem pode chegar Eu rimo há 20 anos, salve africanos Sei quanto lutamos pra mordaça do silêncio arrebentar Camila! Da CDD se cria, disseminando o pensamento como epidemia Minha linguagem é de rua com estilo urbano Chamas, minos, mano, preta, cabulosa de sangue africano Seja bem-vindo ao meu mundo sinistro Nessa viagem não tem que ter visto Conexão, desenvolvendo a visão sem escravidão Eles não sabem da nossa meta, do nosso plano Juntar a cidade de Deus, brasileiro e africano Encontro lusofônico, impacto supersônico Tentar negar a nossa existência é irônico O beat é do DJ Kaique Levando a bandeira de sangue de Salvador a Moçambique Levantando pedra, construindo a nossa rede Sabotagem no canão, boys em si, em Cabo Verde Vacilou, não cola Quem tá ligado não me enrola Que o discurso inflamado da cadeira na Angola Que neve sal, São Tomé, Macau, Portugal Nós é tudo igual, na mira da lei, salve geral Infiltrados nessa cena que refigora Mais poderoso, mais preto por dentro e por fora A questão levantada não é mera retórica A saga de guerrilha de quem luta é histórica Pra levantar favela Um pouco de zumbi Tantar Mandela Mesma língua Um só coração, movimento, resistência Que brota do chão, sentimento que não cala Não gostamos de senzala Temos liberdade pra andar na contramão A gente tem a mesma língua Um só coração, movimento, resistência Que brota do chão, sentimento que não cala Não gostamos de senzala Temos liberdade pra andar na contramão Eu sou filho da Clementina E filho da vida dura Neto da ditadura Um murado, uma mistura de índio do Amazônia Com prego das colónias E sangue da escravatura São soldado nessas ruas Olhado como um recluso Odeado porque pra eles eu não passo de um intruso Então cresci confuso Até perceber que primeiro sou homem Depois sou negro Depois sou luso Sou a muamba A mulemba O fado E o futuro E eu tenho o samba Eu tenho o semba Eu sou o passado O presente E o futuro E o cimento mata a sede Então a gente bebe E não perde aquela veia rebelde Porque é o que a rua pede Mesma língua Mesma fonte Cai Vês a ponte Sul a norte Não interessa a corda, a pele ou do passaporte Unidos somos mais fortes Como o mar e o céu no horizonte Então o meu Obrigado a mana Camila e ao mano Bill E a toda a minha família angulana no Brasil Mesma língua Um só coração Movimento Resistência Que brota do chão Sentimento que não cala Não gostamos de senzala Temos liberdade pra andar na contramão A gente tem a mesma língua Um só coração Movimento Resistência Que brota do chão Sentimento que não cala Não gostamos de senzala Temos liberdade pra andar na contramão Pra todos os nossos povos Pra todos os povos irmãos É uma grande honra Com muita humildade e muito respeito Mano Bill Cai Angola, Brasil, Portugal Toda a lusofonia Unidos somos mais fortes Yeah Paz e amor Música F